E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Carlos Alberto Vídeo de hoje galera, reforçando o time aí no MyClub, não vou jogar nenhuma partida, vou apenas contratar galera Vamos pro mercado, eu subi aí de divisão, vocês viram que eu fui pra sexta divisão, não joguei nenhuma partida ainda Então vamos lá, vamos contratar pra iniciar sexta divisão Vamos buscar aqui, eu tenho alguma grana, eu vou buscar no contrato normal ali né, com o dinheirinho, com o cash Eu tenho ali 65 mil de moedas GP e 337 MyClub Eu preciso de reforço no ataque, preciso de um ataque, um atacante de peso e um goleiro e um defensor de peso Ou laterais, tanto faz, na parte de trás ali, da zaga e o goleiro e o ataque O meio tá bom, tem bastante gente boa Então, vamos começar aqui no ataque, vou tentar 3 no ataque e 3 na defesa aqui 1 goleiro e 2 zagueiros, sei lá Vamos aqui Apagar com moeda MyClub primeiro Tem certeza? Sim Vamos ver o que que vem aqui Sexta bola sempre né, não sei se ainda continua assim, se depois dessas atualizações todas que saíram hein Continua sexta bola, mas se continua, sexta bola é dourada Só porque passou ali a dourada Vamos lá, vamos aguardar Ah, não vai parar na frente, tá me ferrando É, parece que continua a mesma coisa Sexta bola, dourada Quem é você filho? Poxa, 27 Vai se foder cara Suíça Bayer Leverkus, 22 anos Pelo menos evoluísse Vai nem evolui Adicionar o membro do MyClub Adicionar o time agora não Beleza, vamos tentar agora Vamos alternar aqui né Tentar um lá, um aqui Vou tentar um goleiro agora Apagar com moeda do GP Tenho certeza Se for sexta bola, novamente eu vou até apertar Se for sexta bola Passa, passa, passa Olha, mano, dourada Parece que mudou hein galera A questão daquele negócio da sexta bola Parece que não é mais assim não Deve ter outra técnica Um bostão aí, 75 Caramba, viu Vamos lá no ataque novamente Ok, três Sexta bola é preta hein Se for sexta bola é preta Vou até apertar já Que eu tô ansioso Vamos ver Ah não, é preta Vai, vai É isso mesmo Continua, mas vem a bola preta Vamos ver quem é pro ataque aí Quem é você filho Musleiro, ah, era goleiro Verdade, ataque Mas tá bom, goleirão Musleiro, 84 Tá bom demais É goleiro 80 Bom, valeu Musleiro Vai pro time Adicionar o time Escolher um Ah, goleiro Lógico Tira você Sai fora Boa Agora vamos lá no ataque Novamente Tentar tirar o Cristiano Ronaldo O Messi Ou o Neymar Só um desses três Só Quero muito não Vamos ver Sexta bola Dourada Ó a droga Não Preta Ah, mudou Cara Mudou Sexta bola Dourada Boa Quem que é Puta Eu peguei outro goleiro Cacilha Mas eu não fui escolher zagueiro Nossa, tá bom demais Puta Eu fiz duas vezes no goleiro Cara Porra Eu não fui na zaga Vai pro time Caralho Que bosta Que eu fiz Contratei duas vezes Acho que eu perdi a chance De contratar um atacante bom Galera Acho que essa bola preta Era pra vir no ataque Pô Eu tô aqui Melhoria na Adicional Putz Saiu esse empresário especial Aqui Puta Que bosta Que eu tô fazendo Vou tentar os três últimos Agora no ataque Posição atacante Eu tava tentando Especial Vem qualquer coisa Ah Nem prestei atenção Cara Vamos tentar tudo no ataque Agora Já que a zaga Ali o goleirão Veio Pô Podia ter vindo Jogador bom Então Já que era especial Vamos ver aqui O que vem Para aí Essa porra Dourado Quem será Tem um 82 Aí 85 Tô pedindo muito não Pô Quem é você Que eu nunca vi 7 e meia Campo Caramba Em Campo Vai pro My Club Vamos novamente No ataque Porra Um jogador bom Cara Pro ataque Cara Galera Vocês que acompanham Os vídeos Do canal Vocês estão vendo Que eu tô perdendo Muito gol Assim Que se eu tenho Um ataque Um atacante De peso Boa Preta O atacante De peso É Gol na certa Quem é Tirei Podia né É o Robin Ah não Ah que beleza Agora sim Eu tenho Um ataque De peso Boa Aren Robin Boa Vai pro time Com certeza Caraca Aí sim Qual posição Que ele vai ficar melhor Não sei Vamos jogar você Aqui Depois nós vamos ver Onde você vai jogar Robin Caraca Que da hora Agora eu tô Formando um time Vou até tentar Uma zaga Agora Porque Já que eu consegui Robin né Deixa eu ver Na zaga Aqui se eu consigo Um zagueiro Um lateral Bom Boa Cara Eu fui bem Agora hein Mano Musleira Castilhas Robin Vamos lá Vamos lá Palma bola preta Palma na bola preta Palma na bola preta Palma na bola preta De estado Passa mais duas Filha da mãe Podia ser pelo menos 80 você né 75 Ah que bosta Vai pro my club Deixa eu ver se tem mais alguma tentativa Aqui Ah acabou galera Só tem os empresários especiais Agora Vamos torrá-los Vamos aqui nos empresários especiais Usar esses de 3 estrelas Aqui Vamos ver o que que a gente consegue Pô Mas eu coloquei o empresário especial A porcentagem Nossa Mó baixa ali A bola preta Vamos pôr um desse Um desse Um desse Ixi Mudou muito não Não Calma Não Não Ah vai aqueles 3 estrelas mesmo Vai mudar nada não É o melhor que pode ter Vamos lá O que que vem Consegui uma bola preta Aqui é Olha A Solitária Olha ela aqui Não podia parar não Ah não para Não estou bem 70 O que que eu quero contar Que é 70 Cara Se eu tenho um harem Robin Vamos tentar a última aqui Empresários com 3 estrelas Ah você não tem espaço Vamos jogar um carinha fora aqui Vai Coisa rápida Só para tentar a última My club Lista de jogador Jogadores Porra Vamos pôr O valor do jogador Jogar quem 75 75 Esse tem 1 metro e 91 Caralho Bicho alto da porra Esse aqui tem 1.80 Esse aqui Vai jogar você fora Liberar Falou Valeu pelo serviço prestado Vamos lá tentar a última Vamos ver o que que vem Contrato Empresários Vamos aqui Oh caralho Foi Última contratação galera Dificilmente eu vou tirar alguém bom aqui Mas vamos gastar Torrar esses empresários de bosta Aí né Olha ali ó Nossa Você é boa prata Nem Dourada Nem Puts mano Dourada é Vé Como vocês podem ver Iker Cacilhas Pontuação geral 87 E Aren Robin No ataque Sempre Procurei um atacante de peso E eu consegui Olha 92 Deixa eu jogar ele pro lado de cá Deixa ele aqui ó Que ele vem de esquerdinha e bate Do jeito que ele gosta Bom demais Cara Então valeu galera Vou montar o time aqui Aguardem os próximos episódios aí Do My Club Na sexta divisão Vamos que vamos Valeu Se gostou dá um like aí Se curtiram E Não se esqueçam de se inscrever no canal Pra ajudar o canal a crescer galera Valeu Fico por aqui Fui